O que acontecia na casa de um policial militar da reserva? Estas imagens que você está vendo aí com esse monte de porcariada na casa do Azteca foi no dia em que eu fui fazer uma entrevista lá com ele e também com o subtenente militão para que a gente pudesse mostrar a situação em que esse policial militar aposentado ultimamente mas que teve aí um monte de percalços na vida, né? Teve filho doentado, ele tem problemas de saúde, tem problemas com diabetes já teve pedaço do pé amputado, dedos amputados, a esposa também é adoentada são pessoas já de determinada idade, mas que tinham infelizmente um monte de coisas que não precisavam ficar lá nesta residência os policiais militares do serviço, do grupo de militares e amigos, os policiais aposentados eles resolveram dar uma mão para esse policial aposentado foram para lá e já modificaram, você está vendo essas imagens aí? você vai ver a diferença agora porque o Evandro Ribeiro está ao vivo na região norte da cidade eu estou achando que o cara vai trabalhar, o cara está comendo, rapaz e ele vai comer na bandeja ainda, descarado, olha ô filho ô Camargo, tá no ar? tá no ar, faz tempo tá no ar? ah é? Camargo, seguinte, não deu para resistir a comida está cheirosa, está gostosa e eles estavam apenas, Camargo, esperando você chamar para eles fazerem aqui, Camargo uma pequena oração porque eles vão almoçar e continuar os trabalhos aqui na casa do Esteca, aqui na Zona Norte enquanto eles fazem ali a oraçãozinha eu vou falando aqui com o Militão Militão, que trabalho bonito, oração e é a casa do Esteca que está ficando bonita, né Militão? isso mesmo, 21ª obra do grupo Militares Amigos que foi criado só para resgatar os policiais, militares e bombeiros por um motivo ou outro, estavam com um problema psiquiátrico e hoje nós estamos aqui em reforma, em obras nós estamos aqui orando aqui, bombeiros, policiais militares amigos que nem policiais não somos a viúva do Luiz Bida, uma das últimas casas que nós fizemos ela até hoje estava cozinhando para nós na obra a partir de amanhã, Evandro amanhã inclusive você é convidado para nós fazer aqui um churrasquinho se você puder traz a carne, nós temos carvão já isso, nós vamos retomar aqui os almoços nas obras nas 20 outras obras que nós fizemos sempre o almoço era feito nas casas, depois de higienizada você viu né, você deve ter imagem daqui como estava o Camargo mostrou até um trecho ali no começo agora lixo para tudo quanto é errado né Camargo aqui na frente Camargo, já está limpinho olha lá, já está limpo Camargo aqui, já está inclusive colocaram o cimento, está ficando bonito né Militão aqui na frente, a casa também vai ser reformadinha o Esteca, graças a Deus, está recebendo uma bênção que é esse grupo né Militão? isso mesmo, merecida né, porque foi uma pessoa que lutou muito em prol da sociedade e hoje estava aqui aposentado e esquecido do mundo mas o grupo militares e amigos não esquece e os amigos que estão vendo essa matéria aqui viram, viram como que era essa casa hoje nós estamos aqui na metade, nós levamos dois dias, meu Evandro para tirar todo aquele entulho que estava aqui o Camargo deve ter aqui a derrubada do muro esses muros aqui, eles eram todos escorados todos escorados, um risco de cair nos idosos, dois idosos esse muro daqui, esse aqui do meio, que o Camargo deve ter lá a imagem nós estávamos fazendo aqui uma mensagem para o pessoal e aí encostamos no muro, o muro caiu então nós estamos aqui agradecendo a Deus por dar essa oportunidade de nós estar ajudando mais um veterano nós estamos precisando de bastante coisa ainda, viu Evandro? tá certo, então Camargo, a gente finaliza daqui chega mais para cá Militão, não vamos pisar aqui, é cimento fresco hein é, pisa lá, vai por lá, isso, ae Militão ae, vai cair aí então é o seguinte, vamos finalizar aqui porque o Militão vai informar que estamos precisando agora de imóveis para o Esteca, né? estamos precisando, materiais de construção ainda né, cimento, areia, cal, nós já gastamos muito o grupo se mobilizou e tem ajudado mas se tiver mais alguém que possa estar nos ajudando nós estamos precisando de imóveis para casa pintura também da casa, precisamos isso daqui que nós estamos fazendo hoje você viu no primeiro dia que você veio aqui, né? jamais a gente imaginava estar pisando aqui então nós estamos precisando, hoje para a casa do Esteca nós precisamos de tinta, né? para fazer pintura estamos precisando ainda de imóveis né, precisamos de geladeira estamos precisando de armário de cozinha cama de casal com colchão mais guarda-roupa eles não tinham aqui eles tinham um tanque bem antigo né, de lavar roupa que na hora que nós fomos tirar, quebrou tá certo então Militão, aos poucos o Militão vai conversando durante a semana, Camargo e a gente vai trazendo mais detalhes e informações eu vou almoçar ali um abraço, Camargo